Quem tem a Cristo tem a vida, tem a força e tem a paz. Ele é a fonte, ele é a vida, que a todos satisfaz. Ele é a rocha inabalável, é o autor da nossa fé. Quem bebe sempre dessa água, vai permanecer de pé. É como árvore plantada, junto ao rio do Senhor. Está sempre dando fruto, onde quer que ela for. É como um jardim regado, espalhando o seu olor. Assim é o escolhido, escolhido do Senhor. Quem tem a Cristo tem a vida, tem a força e tem a paz. Ele é a fonte de água viva, que a todos satisfaz. Ele é a rocha inabalável, é o autor da nossa fé. Quem bebe sempre desta água, vai permanecer de pé. É como árvore plantada, junto ao rio do Senhor. E está sempre dando fruto, onde quer que ela for. É como um jardim regado, espalhando o seu olor. Assim é o escolhido, escolhido do Senhor. É como um jardim regado, espalhando o seu olor. Assim é o escolhido, escolhido do Senhor. Amém. 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 Obrigado.